Última pergunta Teve alguma coisa que eu não falei que você gostaria de falar? Rafael Que perguntinha Que você não falou que eu gostaria de falar Eu estava com muita vontade De agradecer a galera aqui Que eu conheci, que me apoiou Como vocês, por exemplo A verdade era isso que eu queria falar Mas É isso, é Agradecer Agradecer a vocês Agradecer ao apoio de sempre Fiquem de olho Na Dropper de Jogos Fiquem de olho na Kanji Studio Para mais novidades O time do game Ele é formado por No caso por mim Rafael Rafael Isso Eu sou artista Game designer E produtor Diogo Basanti Que não pôde comparecer infelizmente Ele está rouco Para caramba Ele também é professor de música Ele foi o responsável Pela composição E pela execução das músicas Em 8-bit No NES O Valdir Salgueiro Que fez mágica lá Para conseguir Programar em Assembla IC E fazer o game rodar Com a quantidade mínima Aceitável de bugs Você não vai encontrar bugs No game Não se preocupe E o Fábio Florencio O Fábio Florencio Ele entrou da metade Para o final do projeto Como produtor Para minha Comigo Como produtor Fábio Ele mora em Londres E ele tem O inglês fluente Ele já trabalha Já trabalhou com a Com o Angry Birds Já trabalhou com a Porrada de empresa Lá de fora Ele tem uma experiência absurda Então foi muito massa A adição dele Assim ao projeto Ele realmente ajudou Bastante Assim para que o projeto Desse a acelerada Que precisava No momento que a gente Estava lá com 70% Do game pronto E eita E agora Como é que vai Foi massa É isso Muito bom Rafael Vale Barradas Muito obrigado você Por ter vindo aqui Imagina A gente tem que apoiar mesmo Todos os projetos nacionais Que legal que vocês Estão lançando para o NES Que legal que vocês Estão valorizando o Nintendinho Nintendinho que foi Console de entrada De muita gente Foi o meu console de entrada Acho que muita gente Foi introduzida A esse mundo dos jogos Graças a esse console De 1985 Já faz tempo É Mas está aí Ainda fazendo história Rafael Muito obrigado Viu Bom descanso Obrigado pelo bate-papo Meu querido Vamos chamar você mais vezes Eu que agradeço Pedro Obrigado Pedro Obrigado Caotoc Um abraço querido Até mais Tchau tchau